Bom dia a todos aí do canal, nosso amigo Dave Viana Diretamente aqui do Rio Salgado e Coceará Muita água ainda aí descendo para o açude castanhão Baixa um pouco o nível das águas Mas ainda muita água aí, ó Descendo para o açude castanhão, graças a Deus Sem chover, né, na região do Cariri, Aurora, Lavas da Mangabeira Mas muita água ainda descendo dessa região aí, ó Quem sabe, se Deus quiser, volta a chover, né Para manter aí o nível do Rio Salgado Para ir bastante água para o açude castanhão Mas Deus é maravilhoso demais Só em Tassinha, só agradecer a Deus Vocês que não seguem o Instagram ainda, a página de Coceará Já estamos com 98 mil seguidores Também temos a página do Facebook com 45 mil seguidores É isso aí, minha gente Curte, comenta, compartilha Manda para os amigos aí, ó Diretamente da nossa princesa do sertão E Coceará E nossa ponte porque é carneiro Que dá acesso igual a tu Segura, castanhão Que tu vai beber água com força 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 Que tu vai beber água com força